Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Onde que abre isso aqui? Aqui, ó Boa Passar o rancho Não sei o que aconteceu aqui, hein Não tem sinais de batalha, nem nada Flarcou a porta, por aí a gente não volta Achava que a tropa nova tinha mais naves Ouvi dizer que a equipe tá reduzida De quem? De pessoas, em lugares com outras pessoas Peter Quill? Achei isto Lindo da Coral, né? Setor 1 Status Barredura do Setor 1 concluída 75% de aceitação Como ela prometeu Tenham fé A promessa vai se concretizar Prossiga para o Setor 7 Com fé Eu vou tirar o capacete Não Vamos dar mais uma olhada Ou a gente pode tentar cair fora dessa fracata de estação A porta flarcou, esqueceu? Tem jeitos de desflacarga Vai dormir Bombas não contam E aquilo ali? Para onde vocês acham que ele vai? Para baixo Já é alguma coisa Beleza Vai liberar aqui Liberou Aí, não ia ser só mais uma sala? Você disse que a porta tá quebrada Não deve faltar muito Você não sabe disso Tenho quase certeza A gente encontrou algo, né? Então por que você não falou nada? Foi esquisito Tinha alguma coisa errada nas vozes daquele canal de comunicação Exatamente Esses caras aí são inimigos Eu nunca mais acredito Quando você vier com esse papo tinha só mais um, Quill A gente avançou mais um pouco na trilha de migalhas que leva a uma saída Não entendo a relação disto com migalha Dá mais pra uma trilha de escravo Deixa eu ver O que tinha de estranho nas vozes, Peter? Elas pareciam meio... meio viradas, sabe? Não sei Pode não ter sido nada Posso pegar esse aqui, não? Bom, galera, vambora, né? Ah, tem um bagulho ali Ouviu alguma coisa que seja útil pra gente? Eles estão fazendo uma varredura Falaram de fé e de uma tal de promessa Parece esquisito mesmo Deve ser jargão policial Vamos lá, meus amigos Vamos lá, apertar o botãozinho Bora Tá andando sozinho Ixi Maria Beleza Vamos aí Eu faço um bagulho e me sigam Tem alguma coisa estranha com eles? Olha Flark, eles estão brilhando Acho seguro dizer que esses são os bandidos Tá, peraí Precisamos de um plano Vamos aproveitar o elemento surpresa A gente vai mesmo abrir fogo contra a tropa nova Eles não parecem a tropa nova Que pena que eles não aceitaram a promessa dela Eles vão entender quando retornarem pra nós Seja lá o que a gente for fazer, tem que ser logo Não podemos ficar parados Tá, então vou mandar a Gamora fazer ali Setor 6 importa Todos os hereges foram expulcados Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita 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 Pode causar uma guerra civil em venda Vamos tentar não alertar a estação inteira A miltade Toma Será que tem mais gente ainda? As nossas bocas pessoas não serviram de nada Acho que isso não importa mais E eles não estavam esperando a gente. A negligência será a cuida deles. Acabei com mais esquisito da tropa nova. Por quê? Talvez Augusto tenha tentado escapar. Nossa, eu acabei com aspirados da tropa nova. Só assim eles morrem. Boa! 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 O aviso foi dado. Essa briga me lembra de quando eu fui caçado pela tropa nova. Eu sou foda, braço! Fiquem longos, rapida! É o limite que vocês estão fazendo! Estrado! Melhor conferir, Peter! Acho que a nossa multa não será paga hoje. Não diga. Pessoal, a nave da Corel tá logo ali. A gente só precisa... O quê? Só precisa o quê, Quill? Um bando de policiais espaciais acabou de tentar evaporar a gente. Quero uma revanche só porque sua namoradinha tá em apuros. Não é isso que eu quero fazer. E ela não é minha namorada. Pois parece. Rocky, a minha única intenção aqui é recuperar a nossa nave. Achando a Corel, tudo isso deixa de ser problema nosso. Sem razão. Não vai mais ser problema nosso. Por que a gente não tá aqui pra ser arrastado de um lado pra outro da galáxia por um humanozinho lambibotas? Eu sou o Groot! Qual é? Sério, Corel? Se junta aos guardiões, ela disse. Vai ser bom pra sua saúde mental, ela disse. Tá bom. Prestem atenção. O Groot e eu vamos dar o fora dessa maldita rocha. Quem quiser uma carona é só vir com a gente. O resto pode ir pro inferno. O cara vê se tem itens aqui. Eu prefiro o plano do Eduardo. Tentamos, né? Protejam a estação. Quem não aceitar deve ser expurgado. O dever da tropa nova é proteger a vida, não destruí-la. Fala isso pros cadáveres do lugar de reparo. Rocky, fala sério. Fala sério você. Eu disse pra gente ir embora. E a gente vai. Tô junto nessa. Vamos achar a Milano. Intrusos no hangar de reparos. E tentar não morrer no processo. Esperei um ciclo inteiro pra ouvir algo sensato. Olha aí. Vai ver itens ali. Persigam os hereges. Todos devem conhecer a dádiva dela. Se esses malucos tiverem encostado na minha nave, você vai pagar, Will. Acho que eles não estão nem aí pra Milano. Vai achando. Eles já sabem que a gente tá aqui. Eu não vou ficar surpreso se confinarem o lugar todo. Beleza. Ó. E parece que não tem nada. Vamos só dar uma... Segundo confere. Foi daqui que a gente veio, certo? Então, beleza. A gente foi pra cá. Vou ficar de olho pra ver se tem algum item. Todos verão. Todos crerão. Será que esse tipo de coisa tá acontecendo em todas as estações da Nova? É nisso que dá a conectar todo mundo num sistema de rede interligado. Ou é isso que acontece quando alguém é desconectado da rede. Ahn... Bom. Não tem nada aqui. Não tem itens, velho. Não é possível. Não tem itens. Mas você não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ou é, Rock, você não pode continuar bravo. Quer apostar? Não depois da última vez. Que tal você parar de me encher o saco, até a gente tá fora dessa flaca de rock? Não quebra, beleza Não sei que quebrava Um monte de itens ali derrubados naquela caixa, né? É um troféuzinho Certeza que esses soldados são novos inimigos? Esse trilho aí está acelerado Eu sou demônio Poblin bem aberto Eu preferia esse lugar mais de sete Pessoal, vocês sabem que estão brilhando, né? Eles podem ser defendidos por um inimigo Ai, não começa Só uma pergunta A gente perdeu o primeiro pacote Para voltar, flancar Você acha que eles estão a fim de conversar? Peraí Então não vamos ficar parados Nem vai doer Mentira Estação deserto, uma opa Jogar a musa e ir embora Já era Beleza Pessoal, vocês sabem que estão brilhando, né? Eles podem ser desenvolvidos por um luminescente Poblin bem aberto Eu preferia esse lugar mais de sete Agora ele já sabe que estamos aqui Bom, não vai restar nenhuma desperdunha Vamos lá, né? O que vocês estão indo? Certeza que esses soldados da nova serão? Eita, vem até uma bugada ali, ó Você pode parar e perguntar, vai, hein? E agora, vai e arrasa! Vou segurar eles, por um atentado aqui As paredes estão em volta E aí, errei O último encontro com a tropa nova foi melhor Espero que a tropa nova não seja toda igual a esse Estação deserto, uma opa Pagar a musa e ir embora Já era Ali Pessoal, vocês sabem que estão brilhando, né? É, mas eles devem procurar um net Foi Por enquanto, sim Não vamos ficar esperando Puts Não foi assim que eu imaginei esse dia Beleza Talvez tem itens Beleza, galera Já vou finalizar aqui Eu não sei pra onde a gente tem que ir Ir pra lá Bom, galera Então é o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça De se inscrever no canal pra mais conteúdo Beleza, então é isso, gente Valeu, um beijo, eu fui Tchau E aí 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 E aí